Com a moto, na hora do furto, conta que foi tudo muito rápido. Eu parei, né? Parei um pouquinho, desci da moto. No que eu desci, eu deixei a chave na ignição. No que eu deixei a chave, eles já chegaram, pularam na moto e foram embora. Eu tentei correr atrás, mas não consegui, não. O rapaz, que tinha alugado a moto há pouco tempo, disse que tentou correr para alcançar os criminosos, mas ele simplesmente não conseguiu. De imediato, ele acionou a empresa de aluguel de motos e também a polícia militar. Apesar do medo também, da preocupação, né? Eu me desloquei até um lugar seguro, né? Quando eu cheguei nesse lugar seguro, eu acionei o dono da moto e acionei a polícia. Com as informações de que a moto era alocada e que era também rastreada, os policiais rapidamente conseguiram encontrar a dupla que havia furtado a moto. Na verdade, no momento em que essa moto é encontrada, haviam três pessoas. Dois, que são irmãos, os criminosos que participaram do furto do veículo e uma terceira pessoa, que depois se sabe que na verdade não tinha nada a ver com essa confusão. Os policiais, diante dessa informação, descobriram que a situação inteira não se tratava apenas do furto de uma moto. Chegou ao conhecimento das equipes do sétimo batalhão, um homicídio e uma tentativa de homicídio aqui na região sudoeste de Goiânia, né? No Parque Anhanguera 2. Então, as equipes deslocaram até o local e durante o atendimento dessa ocorrência, chegou também ao conhecimento das equipes um furto a uma motocicleta. E essa motocicleta furtada tinha as mesmas características da motocicleta utilizada pelos autores desse homicídio e dessa tentativa de homicídio. Logo depois que a polícia tem as informações de como teria tudo acontecido e onde os bandidos acabaram contando que, na verdade, eles teriam furtado essa moto para cometer um homicídio de um homem que, segundo eles, teria entrado na casa de um dos autores um dia antes. A polícia descobre que essas pessoas furtaram a moto, na verdade, para cometer esse crime. Na hora do crime, eles acabaram encontrando outras pessoas que também foram atingidas. Durante a entrevista desses abordados, eles assumiram a autoria desse homicídio e dessa tentativa de homicídio, inclusive informando à equipe os motivos que levaram eles a praticarem esse crime. Segundo a polícia, os homens que furtaram a moto usaram o veículo para matar um desafeto. Eles estavam à procura desse rapaz, dessa vítima, desse que veio a óbito. Segundo o relato do autor, na noite anterior, essa pessoa que veio a óbito teria entrado na residência do autor do homicídio para furtar. Porém, ele foi surpreendido pelo autor, que inclusive o agrediu com golpes de madeira. E não teve o intento de... não conseguiu o seu intento ali, que era furtar. Então, ele tomou conhecimento que essa pessoa que veio a óbito estaria falando que iria sair para a sua vida. Então, ele decidiu furtar essa moto e ir em busca dessa pessoa, né, e vitimá-la como ele conseguiu. Além do homem que morreu, outro também ficou ferido com golpes de faca. A polícia conseguiu localizar parte da faca usada no crime. A polícia militar acredita ainda que uma mulher também pode ter sido vítima dos criminosos. Ela foi encontrada em estado grave, praticamente no mesmo local do outro crime. Para a polícia militar, todos os envolvidos, tanto as vítimas quanto os dois homens presos, são do mundo do crime. A pessoa que veio a óbito tem quatro passagens criminal no estado do Tocantins. O que está internado também tem uma vasta ficha criminal, como tráfico, receptação, roubo, posse de entorpecentes, né. E, então, assim, são pessoas que têm essa... são dados aí ao mundo do crime. Para a vítima que teve a moto furtada, ficou o medo e o desespero. A pavoro total. Eu agora, eu vou te dizer a verdade, não trabalho mais à noite de hipótese alguma. De jeito nenhum. Deu seis horas da tarde, eu estou em casa.